Olha, no Nordeste Mineiro, mais uma ação da campanha Maior Amarelo foi realizada na manhã dessa terça-feira aí, ó. Em Tchó-Tchó, policiais rodoviários federais, né, o setor de trânsito da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e o SESCENAT participam da atividade. Fantoni Pesso e Vitor Cui, claro, acompanharam a iniciativa e vão contar detalhes, né. Onde é que foi isso, hein, Fantoni? De começo, nós estamos no trevo da Vila Pedrosa, na Zona Norte, de Ituel Flotone, na BR-116. Aqui a interseção da BR-116 com a MGC-418. E na manhã dessa terça-feira, os órgãos de defesa e também autoridades do trânsito estão realizando mais uma atividade do Maio Amarelo, com participação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, SESCENAT, também o DENIT, o SAMU, são todas as autoridades, são todas as instituições que trabalham diuturnamente para a segurança no trânsito. Nesse momento está sendo feita, na manhã de terça-feira, uma fiscalização educativa. Os motoristas estão sendo convidados a participar do cinema rodoviário e é uma forma da Polícia Rodoviária Federal fazer a educação no trânsito. Vitor Jona, nessa atividade do cinema rodoviário, o que é enfatizado aos motoristas? É principalmente a questão da educação para o trânsito. Nós abordamos as motocicletas aqui e convidamos os seus condutores a participarem dessas palestras com orientações diversas, principalmente em relação à segurança no trânsito. O cinema rodoviário acontece no ônibus da PRF, que veio especificamente para essa atividade educativa. Também a equipe do setor de trânsito da Prefeitura também participam dessa atividade. Vamos conversar aqui com o Vitor Pereira. Vitor, dentro dessa ação educativa, vocês acabam descobrindo também algumas situações, alguns motoristas até com a saúde abalada? Acontece sim, com certa frequência. A gente, a princípio, faz a fiscalização de trânsito, que envolve a documentação do veículo, a documentação dos condutores, mas a gente também tem alguns exames que a gente realiza em outros comandos e nesse comando especificamente é um comando educativo. Então, a gente apresenta algumas situações cotidianas, principalmente para os motoristas de motociclistas. Então, muitos motociclistas se descobrem em situações que estão se colocando em risco. Então, esse comando educativo é essencial para a gente garantir a segurança no trânsito. Agradecer ao Vitor Pereira, participam também equipes do Corpo de Bombeiros e esse comando educativo é importante para que as pessoas possam pensar e repensar a respeito da segurança no trânsito, que não é responsabilidade apenas da polícia fiscalizar. É responsabilidade também de cada cidadão, de cada motorista poder colaborar com a questão educativa. Então, por isso que as autoridades fazem... o Maio Amarelo está já nas suas últimas horas. Mas aí eu pergunto, e nos restantes 11 meses do ano, o que os motoristas vão fazer? Por quê? Segundo os especialistas, os acidentes acontecem por conta do veículo, da via ou até mesmo das condições do comportamento do motorista. Então, motoristas, vamos colaborar nos outros 11 meses do ano, fazer o Ano Amarelo, de prevenção para evitar acidentes, para que a gente possa sempre trazer essa imagem bonita aqui, da educação no trânsito. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balão Ceará, Unicomedes. Está dado o recado, belíssima ação aí, né Fantoni?